Olá pessoal, deixa eu começar agradecendo. Nós postamos ontem, primeiro dia, para a realização de financiamento coletivo, o crowdfunding, um vídeo pedindo a sua doação e já foram mais de 5 mil reais agora ao meio dia e meia do dia 16, dia seguinte, de doações recebidas e vem mais aí ao longo do dia. Então, em primeiro lugar, de coração, meu muito obrigado pela contribuição, pela doação de cada um de vocês que está acompanhando o meu trabalho aqui pela página do Facebook ou por outras redes sociais, ou mesmo presencialmente, e que está contribuindo para a minha futura campanha a deputado federal. Mais uma vez, muito obrigado. Eu gostaria de abordar algumas das dúvidas que surgiram nos comentários que recebi nos meus posts falando dessa doação virtual autorizada pelo Tribunal Superior Eleitoral para os candidatos que vão fazer campanha com o dinheiro das pessoas, dos eleitores, que vão fazer campanha com o dinheiro dos indivíduos que acreditam nas mesmas ideias que, por exemplo, eu acredito. Candidatos, inclusive, aliás, que vão renunciar à utilização de dinheiro público, é o meu caso, para focar apenas na utilização de dinheiro daquelas pessoas que realmente acreditam nas ideias defendidas. Uma das primeiras dúvidas, aliás, foi, inclusive, sobre o significado da palavra crowdfunding. Pode ver aqui em cima que eu mudei, não é crowdfunding. Vaquinha! Vamos passar, então, para o português mais popular, mais conhecido, que é aquela iniciativa que pessoas muitas vezes têm de doar recursos, de, aliás, captar recursos de amigos para um determinado projeto, uma determinada finalidade. É nada mais, nada menos do que uma vaquinha. É a mesma palavra para financiamento coletivo ou para o inglês crowdfunding. Mas, enfim, surgiram várias dúvidas. Eu vou ler alguma delas aqui e procurar responder. A primeira delas, deputado, sou de Fortaleza e gostaria de contribuir. Luiz Silva, muito obrigado, Luiz, pela tua vontade de contribuir. Como faço? Conta, agência e banco? Bom, vai nesse link aqui, bit.ly barra mude o Brasil e lá estão todas as formas possíveis para doação nesse momento. Seja por cartão de crédito, seja por boleto bancário e sempre lembrando que há um limite diário de R$ 1.064,10. Significa que você não pode doar mais do que isso? Pode, pode sim. Só que por dia não pode passar deste valor. E, obviamente, significa que isso pode doar menos. Nós temos contribuições de R$ 10,00, de R$ 20,00, de R$ 35,00, de R$ 200,00. Teve contribuição também de R$ 1.000,00. Agradeço por cada uma delas, porque todas elas fazem a diferença. O Edilson Cristóvão diz que você tem que se bancar sozinho. Sim, lhe admiro muito, mas pedir dinheiro para financiar sua campanha lhe coloca em descrédito. Se vira, se elege com o dinheiro que você tem guardado. Dê e seja um exemplo. Com todo respeito, Edilson, eu discordo. Sabe por quê? Porque toda pessoa que concorre a um cargo eletivo, em primeiro lugar, essa pessoa já faz uma série de renúncias. Ninguém está na política, pelo menos não deveria estar. Toda pessoa que está na política buscando mudar o Brasil, buscando doar-se para uma causa, não está ali para buscar benefícios próprios. Não está ali para ter um gordo salário, muito menos para ter os privilégios que estão à disposição da política. Se essa é a prática na política, infelizmente, não é a minha prática. Eu estou na política por doação, por vocação, inclusive, por sentimento de missão. Acho que eu posso ajudar a mudar o meu país. E muitas pessoas que gostariam de fazer o mesmo, não se candidatam, mas fazem de outra forma, apoiando aquelas pessoas com as quais elas concordam. E por isso é absolutamente democrático, inclusive justo, que outras pessoas também contribuam para a minha futura campanha deputado federal. Afinal de contas, a responsabilidade não é só minha, não. É de todos nós. Resposta dá. E assim eu espero que eu esteja também dando e sendo um exemplo. Um exemplo de pessoa que recebe recursos de pessoas, de indivíduos, não recursos públicos do governo, que deveriam ser utilizados em outras áreas. E, ao mesmo tempo, dinheiro que é honesto. Dinheiro que, de uma forma transparente, inclusive, depois vai ser discriminadamente informado a todos os eleitores, a todos os brasileiros, de que forma esse dinheiro foi utilizado. Suekichi Rahama pergunta se estrangeiros podem contribuir. Não, estrangeiros não podem contribuir. A lei eleitoral brasileira é clara. Brasileiros, sim, podem contribuir para uma campanha eleitoral. Diz o Mário Barbosa. Já não basta o rio do dinheiro do fundo partidário que o povo paga através dos impostos? Precisa tirar ainda mais da população? O Mário, na verdade, aqui ninguém está tirando de forma obrigatória dinheiro de ninguém. Quem quiser dar, se você não quiser dar dinheiro, não quiser fazer uma doação, não precisa dar. É diferente do dinheiro do fundo partidário, que é uma obrigação. Todo cidadão brasileiro está contribuindo com a campanha eleitoral dos políticos que usam o dinheiro público de uma forma forçada. E eu sou contra isso. Tanto é que eu não estou utilizando nem um centavo do dinheiro público, nem agora, nem utilizarei depois, durante o período de campanha eleitoral, assim como não faz o novo e nenhum dos candidatos do Partido Novo. Porque nós acreditamos que o discurso deve ser o mesmo da prática. Agora, campanhas custam dinheiro. É preciso que haja uma forma de financiar os gastos que o candidato tem. E quem quiser contribuir, contribui. Quem não quiser contribuir, não precisa contribuir. Diogo Pazuki, gostaria de saber sua posição sobre armas de fogo, sobre o Estatuto do Desarmamento. Sou contra o Estatuto do Desarmamento, foi um desrespeito que fizeram com a população brasileira de acabar com o Estatuto do Desarmamento no Congresso. E defendo, portanto, o direito à defesa do cidadão. Valmir de Souza Lima, isso é boa. Doação? Vão se ferrar. Já tem o fundão. Querem mais ainda. Safados. Bom, Valmir, isso com certeza em relação aos corruptos. Com certeza em relação aos políticos que só vão utilizar do dinheiro público para tentar se reeleger para fugir, por exemplo, da própria justiça por meio do foro privilegiado. Certamente não é o meu caso e não é o caso de ninguém que vai utilizar exclusivamente dinheiro privado para as campanhas eleitorais. Precisamos ter transparência em relação a isso. E toda doação que entrar para a minha campanha, que vai ser privada, não tem nada a ver com o dinheiro do fundão eleitoral. Existem algumas dúvidas ainda. O Igor Oliveira disse que tentou contribuir, mas que depois de algumas tentativas não conseguiu. Mas finalmente, a gente ajudando ele por aqui, ele conseguiu fazer a doação. Então um pouco de paciência. Às vezes o sistema demora um pouco carregar. Depende da internet da pessoa também. Às vezes pode ser o sistema. Mas com um pouco de paciência tudo se resolve. Seriam essas dúvidas principais? Acho que eu tinha mais uma aqui no computador dizendo aqui que, enfim, gostaria, que admira a pessoa que eu sou, mas acha que o salário já é alto, que tem auxílio disso, auxílio daquilo. Daquilo é a Mari Gonçalves que diz, Bom Mari, é verdade, políticos têm muitos privilégios, mas repito, não é o meu caso. Aliás, nem estou na Assembleia Legislativa mais. Enquanto eu estive, fui extremamente austero e econômico, renunciei a todos os privilégios que estavam à disposição, e agora, sendo pré-candidato a deputado federal e estando fora da Assembleia Legislativa, não só não tenho nenhum privilégio, como não quero ter, depois se vier a ser eleito deputado federal. Seriam essas as principais dúvidas, e mais uma vez, muito obrigado a todos pela contribuição, muito obrigado também a todos que de fora do Rio Grande do Sul têm mandado a sua doação para a minha campanha, que será realizada a partir do dia 15 de agosto, de deputado federal. Um abraço a todos e continuem doando. Lembre-se, quem já doou, muito obrigado, pode doar de novo, até o limite de R$ 1.064,10 por dia. Quem não doou ainda, acesse o link aqui, bit.ly barra mude o Brasil e ajude, de fato, a mudar o Brasil.